3, 2, 1, bora gravar, hein? Vou falar sobre Thiago Mendes. Acabou a novela Thiago Mendes e não teve um final feliz para o torcedor de São Paulo. Thiago Mendes não vem nesta janela que se encerra no dia 2 de setembro. Eu quero te trazer todos os bastidores, o porquê não deu certo essa negociação que estava até caminhando muito bem, inclusive. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Vou falar também sobre Gustavo Nunes, jogador já está a caminho da Inglaterra e vai se apresentar ao Bradford, time inglês que comprou o jogador do Grêmio, jovem joia do Grêmio, mais uma das grandes joias aí do futebol brasileiro. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores e tem também cupom da Centauro para vocês. Bota na tela aí o Hernandes, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Você entra pelo QR Code lá na nossa vitrine ou então aqui o link está na descrição do vídeo. Tem muita oferta rolando lá. Vi que tem umas ofertas bem bacanas de tênis. Tem ofertas também de camisas de futebol. Você vai aproveitar todas essas promoções e vai aplicar o cupom Hernandes para ganhar 10% de desconto, beleza? Valeu Centauro, nossa grande parceira aqui do canal. Maravilha? Bom, acabou a novela Thiago Mendes, hein? Thiago Mendes não veio para o São Paulo, não houve acordo, o jogador não virá nesta janela. Para recapitular, teve uma conversa do jogador com a diretoria do São Paulo, onde se alinhou ali com o São Paulo e o jogador, tudo certo? Tempo de contrato, salário, aquela coisa toda. O que faltava era uma liberação do Alrayan, já que ele ainda tem oito meses de contrato. O Thiago Mendes, inclusive, jogador que já está atuando pelo Alrayan, inclusive nesta sexta-feira joga pelo campeonato local, já acabou a pré-temporada, já começaram as disputas lá no Catar. E o Thiago Mendes foi, se apresentou, treinou, aquela coisa toda, profissional. E, enquanto isso, se discutia ali uma liberação do Alrayan. São Paulo chegou a fazer duas ofertas, e as ofertas foram recusadas. Eles estipularam um valor que era um valor, evidentemente, que não entrava muito naquilo que é uma realidade. 7 milhões de euros para um jogador de 32 anos, né? Uma venda, faltando oito meses de contrato, então fazia muito sentido. São Paulo chegou a conversar uma, duas vezes, mandando propostas. O staff do jogador trabalhou muito nessa tentativa de liberação, mas, como a gente sabe, o futebol do Catar é um futebol muito organizado, é um futebol que tem um dono, né? Tem ali a questão contratual de você cumprir o contrato, eles são muito rígidos. E, de fato, o Alrayan enxerga o Thiago Mendes pelo investimento que eles fizeram como um jogador importante, né? Lembrando que o Thiago Mendes estava na Europa, né? Quando o Alrayan vai lá e contrata o Thiago Mendes. Então, assim, ele ainda tem um tempo de contrato, o São Paulo sai da negociação. Ontem mesmo, na live, eu falava, olha, internamente no São Paulo, nessas últimas duas semanas, ninguém acreditava que fosse ir para frente a questão do Thiago Mendes. Hoje é uma situação, uma conversa que está totalmente encerrada. E ela pode, né, retomar no final do ano, lá em dezembro, janeiro, quando você tem a virada da temporada. Porque, pensando bem, o Pablo Maia vai voltar daqui a pouco, mas é um jogador visado pelo mercado europeu. O Luiz Gustavo ainda não sabe se vai renovar com o São Paulo, né? Fala da questão da aposentadoria. O Alisson ainda vai estar se recuperando, é uma lesão grave também. Então, o São Paulo pode voltar na próxima janela e conversar com o Thiago Mendes, já que tinha algo alinhado ali na questão de acerto mesmo, de conversa, de acerto verbal. Então, pode ser uma possibilidade. Inclusive, eu mandei uma mensagem para uma pessoa do São Paulo que me disse, olha, nessa janela ele não vem, nessa janela. Quem sabe numa outra, na próxima janela, podem acontecer conversas. Fato é que o Alrayan não é que fez jogo duro, mas eles são organizados. E para tirar o jogador é tanto. O jogador queria vir para o São Paulo, né? Topava vir para o São Paulo, vestir a camisa do São Paulo de novo, jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil, jogar um brasileiro. Só que ainda tinha um tempo de contrato lá. E aí não teve o acordo. Não teve essa conversa que chegou um denominador comum. Então, assim, foi uma situação que teve a conversa, ela foi se arrastando, virou meio que uma novela, mas no fim das contas não houve o acordo. E o Thiago Mendes fica no Alrayan, fica no futebol do Catar. E o São Paulo, frustrado por não ter conseguido. Um jogador que o Zubeldia gostaria de contar muito. Tiveram uma conversa, o Thiago Mendes, inclusive, chegou aí ao CT da Barra Funda para conversar com o Zubeldia. Já tinha tido uma conversa muito boa com a direção do São Paulo. E é óbvio que faltou ali o Alrayan ser um pouco mais, né? Entender um pouco mais a situação e liberar o jogador daquilo que o São Paulo ofereceu. Enfim, quem sabe numa próxima janela veremos o Thiago Mendes com a camisa do São Paulo. É, aguardar. Deixa eu falar do Gustavo Nunes, jogador que foi vendido para o Bradford, da Inglaterra. Jogador muito jovem, brilhou com a camisa do Grêmio. Estava muito bem jogando no Campeonato Brasileiro, jogando nas competições do Grêmio. E foi vendido por 12 milhões de euros. E aí o Grêmio ainda fica com 20% numa venda futura. Então, essa venda foi sacramentada ontem. A gente trouxe a informação nas minhas redes, eu coloquei essa informação. E o Gustavo Nunes é um jogador que vai para a Europa para realizar um sonho. Tinha a possibilidade de ir para o futebol árabe, mas ele rechaçou completamente essa possibilidade de futebol árabe. E é um jogador interessante, um jogador que vai estar no futebol europeu, no mercado muito bom, de visibilidade. E é um jogador que visa, de fato, seleção brasileira. Foi convocado para a seleção sub-20. Vai servir a seleção sub-20 agora como jogador do Bradford. Ele vai se apresentar, vai ter a data FIFA, ele vai se apresentar à seleção no dia 2, começa. A data FIFA é de 2 a 10 de setembro. Mas o próprio jogador já foi para a Inglaterra hoje, já viajou hoje. E vai fazer os exames, assinar o contrato e ser apresentado como o novo reforço do Bradford. Jogador que se despediu, inclusive, depois da eliminação do Grêmio na Libertadores. Botou lá um post logo depois, agradecendo o Grêmio por tudo que fez por ele, aquela coisa toda. E agora ele é jogador do Bradford, esse excelente atleta que é o Gustavinho, que é o Gustavo Nunes, jovem joia do futebol brasileiro. Certo? Deixa seus comentários aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis.